Quando ela teve o trabalho dela, lançado, eu mandei uma mensagem pra ela e falei Cara, vai ser uma voz que vai abrir grandes portas, tem uma mensagem pra muitas cantoras E ela tava começando assim Não adianta por graveta na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados viram Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade Amarilha E eu pude contar alguns eventos e não tive oportunidade de conversar Mas sempre falei assim no Instagram, falei Amarilha, a gente conversou por direct Amarilha, sou muito só fã E em 2016, quando ela teve o trabalho dela lançado Eu mandei uma mensagem pra ela e falei Cara, vai ser uma voz que vai abrir grandes portas Tem uma mensagem pra muitas cantoras E ela tava começando assim Tô aquele bom, sou fã demais Tô um carinho enorme por dia